Junto com o envelhecimento estão as adaptações, inclusive na alimentação. A maioria dos idosos tem problemas de saúde e isso pode influenciar como ele se alimenta. Com o passar do tempo, o idoso acaba tendo o edentulismo, que é a perda de dentes. E isso complica na mastigação. Então, de repente, tem que mudar a dieta para uma dieta pastosa, evitar os sólidos, ou até mesmo bater alguns alimentos. Também ocorre a cloridria, que é a redução do suco gástrico, que também dificulta na digestão dos alimentos. E também, para piorar a situação, ocorre também a desbiose intestinal. E essa desbiose intestinal nada mais é que a redução da flora intestinal, causando dificuldade na absorção dos nutrientes para o nosso organismo. Como na fase adulta, o idoso deve evitar alguns alimentos, principalmente aqueles ricos em sódio e os processados. Olha, basicamente, quando nós falamos de alimentação saudável para o idoso, geralmente é aquilo que vem na nossa mente. Evitar fritura, evitar alimentos gordurosos, evitar os carboidratos simples, como pães brancos, farinha branca, procurar mais os integrais, evitar alto consumo de doce, procurar alimentos que tenham um alto valor biológico. O idoso deve ter uma alimentação regrada e o mais natural possível. Uma dica é fazer trocas e escolhas saudáveis. Trocando o arroz branco pelo integral, pães brancos, pão francês, pelo pão integral. Tem várias receitinhas também mais fáceis, até de liquidificador para fazer em casa, evitando as frituras, fazendo alimentos mais grilhadinhos, usando mais folhas verdes na alimentação. No caso de alguns pacientes que eles têm dificuldade de comer a salada em si, fazer um suco verde, ou então alguns chazinhos incrementados com folhas verdes. E também, no caso dos idosos, eles têm mais dificuldade de fazer, preparar uma alimentação completa, como carne, salada, feijão e o arroz. E às vezes eles gostam de uma refeição mais rápida, uma sopinha. Então dá para incrementar com alimentos de alto valor biológico na sopa, ou um mingauzinho que eles gostam de comer à noite. Então às vezes coloca só um leite integral, que é gorduroso, e um amido de milho, seria interessante estar colocando um leite com uma redução de gordura, e também, que seria o leite desnatado, e também a aveia, colocar uma canelinha, que também a canela ajuda muito na redução da resistência insulínica, e até para diabéticos, e também acelera o metabolismo dos idosos. Porque geralmente os idosos, ou eles têm a tendência de ter uma perda de peso alta, ou então ganhar uma porcentagem de gordura também considerável. É interessante o idoso usar a casca do limão na comida, raspinhas mesmo, dar uma raspadinha no limão, coloca no chá, coloca na comida, ou até mesmo em suco, não vai alterar muito o sabor. E essa casca de limão, além de ser antioxidante, ela ajuda a fazer a desintoxicação do fígado, né? Porque geralmente idosos, eles têm muitos remédios para tomar durante o dia, até alguns sem necessidade, que consideram como prevenção, né? Que deveriam primeiramente tratar com a alimentação e depois usar o medicamento. Então, por conta desse uso exacerbado de medicamentos, seria necessário fazer a desintoxicação do fígado, usando mesmo as raspinhas de limão durante o dia. Devido à falta de zinco nessa idade, o idoso normalmente tem um paladar com gosto metálico, o que pode contribuir para a falta de apetite. A nutricionista dá dicas de como aguçar o paladar. Então é interessante que a família leve o idoso ao mercado, para que ele consiga ver as coisas, né? Que ele tenha contato com o alimento, né? Que ele também sinta que ele é importante na família, né? Porque geralmente o idoso começa a ficar de ladinho, né? As pessoas não incluem ele nas atividades, né? Então tenta incluir o idoso, leva ele, às vezes compra os ingredientes para fazer aquilo que ele tem vontade, aquilo que ele lembrava, que ele comia, né? Porque isso vai facilitando, né? Que o apetite dele vai voltando.